Vamos tentar aqui ouvir os policiais, saber qual é a ocorrência que chega nesse momento no plantão aqui da Central de Flagrantes. Comandante, qual é a situação lá? Pela manhã nós recebemos uma ocorrência via Copom de violência doméstica. Ao chegarmos no endereço, ele estava mantendo a esposa em cárcere privado e ameaçando ela a todo instante com os simulacros de arma de fogo. Simulacro aqui de uma 12 e de uma pistola. Ele usava as armas para agredir a esposa. Você bateu na sua mulher, meu amigo? Foi? O que aconteceu lá? Qual foi a discussão? É a primeira vez que é detido? Sim. E o que aconteceu? De ciúmes mesmo. Ciúmes? Por parte de você ou dela? Dos dois. Tem quantos anos? 27. Há muito tempo já ele vinha mantendo a minha cárcere? Sim, há muito tempo. Segundo ela há muito tempo e segundo alguns colegas nossos, isso já era corriqueiro lá, entendeu? Ele fez a denúncia, comandante? Foi ela, ela mesma. A esposa não, acho que não aguentou mais, fez a denúncia, resolveu fazer a denúncia. Portanto, está aí o cabo Rodrigues do primeiro batalhão, levando esses simulacros que foram encontrados com esse indivíduo de 27 anos, que foi conduzido aqui para a central de flagrantes. Com as imagens de chinês, Matheus Oliveira para a Rede Meio Norte.